E agora eu sei o meu Brasil e o que você é E Brasil, Brasil, fugindo pra fora Fugindo de tudo o amor da China 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 Seu amor, divertido a todos, e agora minha vida, agradecer a você. Me amar, meu primeiro, me amar, meu mundo pra mim, e eu amo a vida liga, meu pastor, me morar, e eu gosto desse lado, e eu endi o sinistro quando dance de ver si�sera, na terra das avenidas, e eu fé lei, eu sou o medo, emato a sua vez ARU brancho, e eu confio, teIA, meu senhor, Tchau. 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 Tchau.